A Associação de Emissores de Rádio e TV divulga nota de repúdio contra cerceamento de conteúdos jornalísticos. A organização considera preocupante a escalar decisões judiciais que interferem na programação. Antenas de televisão da Avenida Paulista em São Paulo. A Associação Brasileira de Emissores de Rádio e TV, a Abert, divulgou nesta quarta-feira, 19, uma nota de repúdio na qual considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras com cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativação dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de Direito. Ao renovar sua confiança na justiça eleitoral, a Abert ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado. Como diz o comunicado, a Abert é uma organização fundada em 1962 que representa mais de 3 mil emissores privados de rádio e televisão no país e tem por missão a defesa da liberdade de expressão em todas as suas formas. Abert é uma organização do jornalismo profissional e tem por missão a defesa da liberdade de expressão em todas as suas formas. Abert é uma organização do jornalismo profissional e tem por missão a defesa da liberdade de expressão em todas as suas formas. Abert é uma organização do jornalismo profissional e tem por missão a defesa da liberdade de expressão em todas as suas formas. Abert é uma organização do jornalismo profissional e tem por missão a defesa da liberdade de expressão em todas as suas formas.